Diz pra ela Que agora o meu sorriso é mais lindo e verdadeiro E tudo que eu passava transformou o meu roteiro E quase todo dia tem jantar à luz de velas Só não diz pra ela Que tudo que eu disse é o contrário que acontece Todas as noites eu nem durmo enquanto amanhece É só me ver chorando ao chamar o nome dela É por ela Que eu comecei a beber e encher a cara É por ela Que eu passo os dias indesejáveis da minha vida Afogando a mágoa nas bebidas Ai, eu amo essa batida Só não diz pra ela Que tudo que eu disse é o contrário que acontece Todas as noites eu nem durmo enquanto amanhece É só me ver chorando ao chamar o nome dela É por ela É por ela Que eu comecei a beber e encher a cara É por ela Que eu passo os dias indesejáveis da minha vida Afogando a mágoa nas bebidas Ai, eu amo É por ela Que eu comecei a beber e encher a cara É por ela Que eu passo os dias indesejáveis da minha vida Afogando a mágoa nas bebidas Ai, eu amo essa bandida Ai, eu amo essa bandida Ai, eu amo essa bandida